Bom dia! Fala galera, bem-vindos a mais um beijo do... Essa nem é meio que tá certo né? Não importa, hoje eu tô confuso porque hoje é um dia muito feliz, mano. Vocês viram o que aconteceu ontem, eu ia finalmente, né? Temos um beijo pela primeira vez... Gol do Neymar... Papai Mako 12... Sem pena... Mas rapaziada... O ponto aqui é, hoje é dia de fazer mais uma coisa pra me deixar feliz. Hoje é dia de me vingar do Vini Mariotto. Vocês viram o que aconteceu? Pode colocar aí, editor. Ele tá com ovo em mim, mano. Com leite, tá ligado? Me humilhou na frente de todo mundo. Então hoje é dia de humilhar ele na frente de mais gente. Primeiro eu vou ligar aqui pro Senni e pro Vini, porque... Outro Vini, né? Porque eu preciso da ajuda deles, mano. Ele levou a tropa dele, eu tenho que levar a minha. Então hoje eu vou ligar pro Senni, que vocês vão entender. Eu vou explicar tudo, mas primeiro a gente tem que chamar ele aqui, né? O Senni é a parte importante do processo. Alô? Ô, tá onde? Em casa. Mano, eu preciso de você aqui na minha casa, urgente, tipo, agora. Impossível. Como impossível? Por quê? É muito importante. Porque eu tô... Não, porque eu tô jogando Fifa. Você nem tem PS4. Eu tô jogando Fifa Mobile. Tá. Vem, você não vai vir mesmo? Pera, pera... Tá, foda-se, tomei um gol, tô aí. Tá bom, demorou. Desculpa, mano, o cara jogou Fifa Mobile, mas tá bom. Agora vamos ligar pro Vini, outro parceiro meu, mano, de São Paulo, que tá aqui em Londrina. Vocês devem conhecer ele, cara, é muito foda. Alô? Cara, ele veio pro Senna de novo. Tá, foi mal, era pra ligar pro Vini. O homem manda também os planos, tá? Fala comigo, jogador. Fala, papai. Tá onde? Tô aqui na casa da Kim Doens, mano. Mano, você consegue colar aqui em casa? Tô com uns bagulho importantes pra resolver, você vai ser útil aqui. Ah, acho que dá pra colar, dá pra colar aqui, do lado mesmo, rapidinho tô aí. Mas, deixa eu falar, mas eu rolei assim depois, né? Você não cansa, não? Ah, aproveitar, né, viado, você vai embora. Demorou, nós dá uma roletada depois, então. Demorou, senão não for, você vai, né? Nós vai. Tô casadinho, hein? Demorou. Chega aí, desse jeito. Tô chegando, tô chegando. Quando eu chegar. Só esperar. Aí, ó. Rapaziada. Perdido no Fifa. Fala, jogador. Beleza? Fala no meu quarto lá, meus pais estão aqui. Posturado, mano, então. É uma grande proposta que eu tenho pra fazer, na verdade. E já, você tá achando os três? Também. Fale. O cara senta na minha cadeira, você tá achando que você tá onde? Ah, por favor, velho, eu gosto. Mano, ó, é um bagulho muito importante, tá ligado? Tipo assim, você sabe o bagulho do Vini Mariotto lá que ele fez, tá ligado? E eu precisava saber, você não anda de moto de trilha? Não anda. Então, qual que foi a minha ideia? Ele vazio comigo, tacou ovo na minha cabeça, tacou o leite, você viu o vídeo? Mano, ele, Vitor Gabriel, Adur e Pedro... Pedro? Pedro. Tudo bem, ele chegou na metade, eu não sabia o que tava acontecendo. Mas tacaram o ovo com leite na minha cabeça, velho, igual alguém podre, zoado, tá ligado? Me humilharam lá no meio de todo mundo. Então, o que que eu falei? Eu vou juntar a gente, a gangue aqui, pra zoar o cara também. Então, você vai ligar pra ele agora, convidar pra ele pra andar de trilha, que eu sei que vocês andam junto de moto de trilha, vai falar que, tipo assim, a gente vai parar lá no lugar, ele vai de carro, óbvio, eu vou escondido junto, na hora que a gente chegar lá, você fala pra eles se trocarem, quando eles forem se trocar, aí a gente sai correndo com as roupas deles, no carro dele, e deixa ele de coelho no meio da rua. Você acha que o plano vai pica? Não, só eu não quero fazer, senhor. Por que? Por que não, viado? Eu vou fazer biscoito. O que que você achou? Viado, eu gostei. Eu gostei. Você não vai fazer? Tô sério, o que que tem, mano? Para, viado. Não, viado, não dá nada, mano. Por que? Não tem nada que a gente possa fazer pra te convencer? Não. Uma amizade não conta. E se eu te arrumar as minhas? Uma verificadinha. É. São Paulo, nego. Incidência. Fala, Letus. Deixa eu falar. Onde você tá? Na casa. Mano, sabe o que eu tô com vontade de fazer? Hum? Tem um parceiro meu aqui que anda de moto, mano. Moto de trilha. Cê... É, tem um parceiro meu que anda de moto de trilha. Cê não tá afim de andar? Tá. Bora, viado. Hoje, velho. Dia bom. Não tá tão sol. Quis moleques? Chama o Victor, viado, pra ir com nós. Vitinho? Ah... Vai... Vai andar? É, vai andar de boa, mano. Tô com saudade de moto. Tô com saudade de moto. Tinha que saber... Vitinho, essa verdade é de a pé pra gente. É, precisa de um bom ponto, mas... Meio louco, né? Mas eu vou mandar. Que que cê acha? Que horas? Ah... Daqui... Uma meia hora? Cê... Passa aqui? Não. Vai agora, então. Demorou, então. Falou. Falou. Vai virou. Nada. Que que é moto? Vai andar caduvinho. Vini? É... Ô amigo meu. Ui? É, tem uma igual do... Eu tô pensando em que eu dei moto. Não. Tem uma igual do Renan. Hum... Ei, você ainda está estranho, hein? Cuidado. Falou. Falou. Mano, então agora passa o endereço da casa dele. Que é aqui perto. A gente vai ali em cima. E... Marcha. Fala que vai colocar as roupas no porta-malas. E eu entro. Isso aí. Vai, tá melhor. Ele tá ali. Já é hora, mano. Não, pode ir. Você vai. Você já não aparece. Eu que estou escondido. Não apareceu minha travisão. Que aí, negão? De boa? Bora. Bora. Ô, só abre aqui o porta-malas, por favor. Pra eu colocar o macacão. Oi. Caralho. O porta-malas suja, mano. Peguei, peguei pra todo mundo. Pesado. Baixou o carro, caralho. Ele vira. Bora. Só tira essa flor, hein. Caralho. Bora, pai. Aqui tá totalmente fechado, mano. Bora. Bora. Bora buscar o Victor Gabriel, hein. Bora buscar o Victor Gabriel, hein. Bora buscar o Victor Gabriel, hein, né, mano. Bora embora, hein, meu. A gente vai ficar colocando roupa aqui, ó. Oi. Bem-limbenteado. Vamos. Obrigado também. Ah. Obrigado também. O que tem praga aí, né? Ah, mano. Tá de moto, pai. Bora. Olha as coisas que tem na minha mão, olha aí. Só que eu só vou, mano. Porque eu tô com vontade mesmo. Faz tempo que a gente tem a roda, né. Bem-limbente. Quero dar um... Vamos ler tudo. Não sei não, não quero. Vamos ler na... Vem cá. Ó, sim. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Vem cá. Vem cá, Vem cá, Vem cá, vem. degree in the mountain. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Vem cá. Vem cá. Valeu. Pão a 1958, precisamos do Volt, cara. Vem cá! Mas não, mas ele veio e viu o viado Nós não ia jogar, nós não ia jogar Ele chegou e falou assim Ele chegou, aí eu tenho contato Não joga nada, só que se ele falar alguma coisa Aí foda-se, pode jogar Aí ele falou, saudade dele Aí cagou um pau Ele falou, não vem, saudade dele É, na minha frente Aí cagou ele Mata-ca-tuba 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 Eu vou pegar a camisa dele Mata-ca-tuba Mata-ca-tuba Mora-ba-ciência Mata-ca-tuba Não, vai lá. Peg o volante, pego o volante, pego o volante. Espera, espera, estragar, espera, estragar, estragar, estragar. Para te levantar, estragar, 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 estragar. Estar con a parede, estragar. Oh, meu Deus. Vез,ез,ез,ез... Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Você tá ligando? Calma aí, você tá chegando, você tá chegando. Ele não tá ligando. Corre, 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 corre. Ele não tá ligando.